Como está, seguidor pepezado por Kalexandri Batista e outra equipe? Está buscando uma vaga para competir na Fórmula 1? Trata-se da Hightech Grand Prix, que anunciou oficialmente sua intenção de competir a partir de 2026. Isso é o que veremos. A equipe britânica Hightech Grand Prix, que atualmente participa de Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 4, está confiante em sua candidatura após dois anos de preparação. Com um histórico comprovado de várias categorias no automobilismo, a Hightech tem se destacado especialmente na Fórmula 3, onde conquistou bons resultados, incluindo um segundo lugar no campeonato de pilotos, em sua temporada de estreia. Além disso, a equipe também competiu na F3 Asian Winter Series, garantindo o primeiro lugar no campeonato. Em 2020, a Hightech entrou na Fórmula 2 e demonstrou todo o seu potencial ao conquistar o quarto lugar no campeonato de construtores. Com novos pilotos em 2021, a equipe novamente alcançou a quarta posição na classificação. Além disso, a Hightech também iniciou sua participação na Fórmula 4 em 2022, obtendo o sucesso imediato na Fórmula 4 britânica, com a conquista do título de pilotos. Com um histórico de desempenho sólido, a equipe britânica busca expandir seu império no automobilismo, ao ingressar na Fórmula 1. E queremos saber a sua opinião, seguidor pepesado. Com esse histórico, a Hightech Grand Prix é uma forte candidata à vaga na Fórmula 1? Comente aí embaixo e curta aqui no seu Hora Modor.